A rodovia PA-150 continua interditada nesta segunda-feira 16, no trecho entre o Distrito Palmares e a Vila Turiasu, aqui em Tailândia. Após um domingo inteiro de chuva, o serviço feito na última semana por uma empresa contratada pelo governo do estado não resistiu. Os motoristas estão precisando passar por um desvio na lateral da pista e ainda não há previsão de quando a rodovia será novamente liberada.